Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, esse vídeo conta com a ajuda do JP Poitevin, desculpa se eu falei seu nome errado Mas ele me mostrou um vídeo de um assunto que eu já ia trazer pra vocês, só que com o vídeo dele eu consegui ter uma mente mais aberta com relação a esse assunto Então valeu ai por ter me mandado esse link Pessoal, sobre o que é esse vídeo? Sobre a skin secreta do desafio do pé na estrada, em inglês chamado Road Trip pra futuras referências Então pessoal, é o seguinte, pra quem não sabe ainda, eu fiz esse vídeo aqui no dia 30 de julho, falando possível skin do pé na estrada revelada Esse vídeo gerou ali, tem 166 mil visualizações, gerou muita revolta, muito xingamento, muita opinião dividida e um monte de coisa Foi um vídeo bem polêmico, mas cumpriu com o papel, que era teorizar a respeito da nova skin Daquela que vai ser revelada ali na semana 7 Que na minha opinião, até mostrando esse vídeo, se você ainda não viu, vou estar deixando o link na descrição Que possivelmente seria um ninja Até fiz essa montagem aqui pra mostrar que realmente encaixaria um ninja ali na silhueta Que é essa silhueta aqui, a parte do capuz e tudo mais, eu explico melhor naquele vídeo Muita gente falou, não, você tá maluco, não sei o que, não pode ser um ninja, blá 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 Isso é, pra mim é mais um Anubis, é mais não sei o que, porque o tema da temporada é Egito e blá 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 E o que que tem a ver ninja com o pé na estrada Então, vamos lá pessoal, juntei algumas informações e vamos falando cada uma delas Primeiramente, se a silhueta dessa skin aí fosse do Anubis, que seria o deus do Egito Olha isso aqui, como é que teria que ser? Ela teria que ter orelhas, certo? Essa silhueta aqui, ela não tem orelhas Não tem orelhas A silhueta não tem, logo, não pode ser o Anubis, certo? Sim, eu sei que tem, às vezes, algum glitch que aparece ali dentro do jogo Que a cabeça fica parecendo com uma cabeça de Anubis Mas isso não, simplesmente acho que é um bug gráfico Porque não tem nada relacionado àquilo nos arquivos do jogo, tá pessoal? Então tá, Anubis fora de questão Aí muita gente fala, tá, pode ser o Horus O Horus até que daria Só que vocês percebem que, no caso, aqui na cabeça dele é mais redondo e reto pra baixo Aqui não Aqui tem, tipo, como se fosse um capuz mesmo Certo? Muita gente teoriza também que seria o Presságio Gente, skin do Presságio, ela já foi vendida na loja há muito tempo Tipo, vamos pesquisar um pouco antes Ela já foi vendida, já voltou na loja, já voltou na loja Então, tipo, não é a skin do Presságio, tá? Eles venderam essa skin na loja Aí muita gente fala que a temporada tem tema de... Como é que eu posso dizer? Tema de Egito, certo? Olha isso aqui Essa é a máscara do Atemporal Todo mundo fala que essa máscara, ela é da mitologia egípcia Será mesmo? Eu já falei isso muitas vezes aqui Nunca falei que ela é da mitologia egípcia Eu não sei de onde vocês tiraram isso Mas olha isso aqui Digamos que aqui a gente tem uma máscara de Anubis Tá vendo isso aqui? Parece alguma coisa com isso daqui Tirando a parte da orelha ali Nem a orelha parece, né? Nem as cores, nem nada Certo? Não tem nada a ver Agora vamos colocar Uma máscara da mitologia japonesa Ali da Kitsune Olha isso aqui Parece muito mais, né? Claro, o formato é diferente O formato das orelhas Os desenhos Porque isso aqui tem diversas versões Olha só Kitsune Mask Olha isso A gente tem ali Diversas versões dessa máscara Ó De todos os tipos e formatos e cores diferentes Mas parece muito mais com a máscara do Atemporal Do que a do Anubis, certo? Então eu não sei de onde tiraram isso De onde que é a mitologia egípcia Só que tá bem errado isso aí Então vamos lá, pessoal Aí o povo fala Tá, mas não tem nenhuma referência A mitologia japonesa Dentro do jogo Como não? O próprio Atemporal é isso Olha as costas da roupa dele O que que é isso nas costas da roupa dele? São entradas de templos japoneses Certo? Ou seja Não tem nada de Egito Tirem o Anubis da cabeça Tá? Pelo menos até o momento não existe Anubis Nada impede de ser adicionado depois Mas até o momento não existe Anubis Tá? E eu conversei tudo isso pra chegar aonde? Pra chegar no fato de que A skin do pé na estrada Provavelmente Será um ninja Mas como assim? Olha só O ninja E o forasteiro E o soldado E o construtor no Battle Royale Todo mundo sabe que Até o patch 5,10 5.10 Eles tinham os corpos ali Exatamente padrões O construtor era grandão E gordão O forasteiro era Pequenininho Magrelinho ali O ninja mais magrelinho ainda E o soldado mais ou menos O corpo normal ali O corpo padrão Beleza O problema é que Nessa temporada Nesse update Na versão 5.20 A Epic resolveu mudar isso aí Completamente E uma das coisas que muita gente falava Que não dava pra ser um ninja Lá no Battle Royale Era por causa do corpo do ninja Do Salve o Mundo Mesmo eu falando que nada impede Da Epic realmente mudar o corpo E só trazer uma skin de ninja Eu tinha falado isso naquele vídeo E aí O que que acontece Agora a Epic lançou Ó Vocês estão vendo aqui Vamos lá Vou deixar aqui Ó A gente tem aqui Essa viking Essa viking é o que? Ela é uma construtora Se você olhasse nela Você ia falar Nossa Um soldado Mas não Ela é uma construtora Do tipo Maquinista Ou seja Mudou o corpo dela Esse Ragnarok Ele é Um forasteiro O forasteiro Ele é gigante Ele é maior que o soldado Que eu tava usando Que é a marreta Então tipo Eles mudaram isso Eles tiraram esse padrão Agora nada impede De eles soltarem Heróis Com qualquer tamanho De corpo E qualquer roupa O que torna Muito mais interessante Principalmente porque A gente tem as skins Ali do Battle Royale Que a maioria Vai tudo Pro Salve o Mundo E sempre tinha que vir Com aquele padrão Nossa Soldado tem que vir Como soldado ali O corvo tem que vir Como soldado Por causa do corpo dele Agora não Agora pode ser qualquer coisa Então isso ficou muito legal E aí O que que eles adicionaram Aqui nos arquivos do jogo Infelizmente ainda não tem uma foto Mas tem descrição O que que tá escrito aqui? Road Trip Lembra que eu falei Questão de Road Trip Que é o pé na estrada? Olha isso aqui Um ninja Do Road Trip Ou seja Provavelmente Realmente A skin Da sétima semana Seja um ninja Tá pessoal? Não tô confirmando Mas é o que a gente tem Até o momento E tudo indica Que realmente Seja um ninja Aí vai de você Acreditar Ou não Só peço Que mantenham Respeito Nas discussões Então é isso aí pessoal Deixa eu ver se tem aqui Ainda não tem a página Não tem nada relacionado A isso mesmo Só tem a descrição De que é um ninja E que ele chama Road Trip Pé na estrada Pra mim Tá mais do que certo Que é um ninja O personagem secreto Ali Do desafio Pé na estrada Então é isso aí Vou deixar pra vocês agora Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostaram Não se esqueçam de deixar Se eu gostei Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu e falam